O que é isso? O que é isso? É muito difícil pedir a escritura para poder fazer o que é uma comunidade de vecinos estabelecidas. Então, eu me encargo de pagar a luz, me encargo de que quando tem que pintar para cima, pedirle o dinheiro. A quem me paga para pintar para cima, ou por exemplo, há habido goteras nas escaleras e isso, de tanta água, pedi o dinheiro e o recorrido. É o mais que posso fazer, mas eu não sou a presidenta. E a senhora, menudo susto se ha levado, não? Imagínate, ter que desalojar a gente maior, em camisão e torfolio, que é sido, muito. Mas eu me esperava, eu é que levava todo o invierno que não dormia, porque sabia que se isso não se arreglava, isso se caía. Porque a sido muita água, com isso é muito mal. A propietaria do edifico, vamos, do piso onde se caía, se tinha conhecimento de que... Sim, sim, ela mesma ha posto uma denuncia, pretendendo sacarse o dinheiro da comunidade, de que o arreglar, ha posto uma denuncia. Que se ha autodenunciado ela mesma, ou eu que sei, porque aqui vamos pagar todo o pato, porque já não... De momento, não tem outro lugar onde ir? Não, eu vou me ir no repartir com a família. Não, não, nada. Ou seja, o bienestar social... Nada, nada, nada. A família lhe disse que a lo mejor lhe ajuda para pagar o piso. Ajá. E onde vão ir agora mesmo? Como? A situação na que se encontra é de desalojo, não podem optar a sua casa, onde dormiriam esta noite? Hombre, vamos, eu vou levar a minha mãe com a minha irmã e eu vou dormir em casa com uma amiga, até que isto... E todo o patrimônio que han investido aí se quedaria... Hombre, a minha vida está aí. E o seguro não lhe ajuda? Hombre, claro, a minha vida está aí. Eu tenho... Ademais, eu como sou soltera, eu vivo com a minha mãe, eu tenho arreglado a casa inteira, preparada para não ter que comprar outra casa em nenhum lado. Eu que entrei em meu piso, verá que está todo o melhor puesto. Como eu, muitos vecinos, que é o único que temos. 10 famílias, não? 10 famílias. Podemos ter a sorte que, ao ser três fincas distintas, unidas, esta parte de aqui, seja de outro material distinto a aquel, e pode que não tenha que tirá-lo. Mas, até que não o vea todos os peritos bem, e todos não sabemos. De todos modos, vão começar a tirar, e uma vez que vayan tirando, vão vendo como se vai dañando a casa. Porque eram três fincas. E desde o ayuntamento, eles han dito algo? Nada. Pois o visto, diz que a senhora esa tinha já o aviso de que tinha que arreglar-lo. Porque o ayuntamento é o único que te faz, porque quando tiraron esta finca, agrietaron todo este lado de a casa. E então eu chamé ao ayuntamento para que pararan as obras, porque estava caindo a casa. E o ayuntamento vindo e disse que era obrigação minha, da comunidade, arreglar todos os desperfectos em 24 dias. E já está. Que não parou a obra, e aí seguiu com sua maquinaria, com todos os seus daños. O outro fez o mesmo e dañou todo o que lhe deu a gana por ali. A panaderia, estou lenta de dizer que não pode ser, porque isso está coxendo constantemente a casa, porque faz muito calor. Mas não se soluciona nada, porque tem um contrato dos tempos de Maria Castaña. E inspeção municipal não tem visto vocês? Não, eles disseram que não foram mamães na sociedade, mas não se disse que não. Não, não, eu digo inspeção. Ah, inspeção. Inspeção da vida do edificio. Hã deixado fotos e lhe levado ao urbanismo, o urbanismo disse que o arreglou. Hace tempo. Hace três meses, acho. Ou dois meses. Mas a mulher está dentro do plástico ainda para arreglar. Sim, mas não apareceu mais. Ela não deixa nem que toquemos as paredes, porque a ensuciamos. Imagínate. Ela é a que tinha que vir a solucionar isto. Fora do modo. Vamos a ver. Em princípio, se está esperando que chegue a maquinaria, que está a ponto de chegar, para fazer o que é o derribo do pretil, de la azotea, porque está a ponto de caerse. E a partir desse momento, os técnicos municipais de urbanismo, que estão aqui presentes no lugar, pois tomarão a decisão de se tem que fazer alguma outra atuação, porque, lógicamente, uma vez que se derribe o pretil, será quando se vea que daños estruturales tem o edificio. Como eu disse, está a espera de que a maquinaria chegue de um momento a outro, e será nesse momento quando se tomen as decisões. O que aconteceu foi que, às 8h30 da manhã, se recebeu um aviso no Parque de Bomberos, aqui do Porto Santa Maria, comunicando o derrumbe do edifico por parte dos trabalhadores da panaderia Santa Maria. Estamos falando da calle Santa Maria número 4. Os trabalhadores, no princípio, houve um par de eles que se quedaram atrapados, mas puderam sair por seus próprios pés, e não há que lamentar daños personales, nem sequer rasguños. Há sido verdadeiramente um milagro. O nome da calle Santa Maria, pois já era premonitorio. Por sorte, os vecinos que viviam na segunda planta e na primeira planta, não se encontraban nesses momentos em seus domicilios, porque a da segunda planta vive temporadas aqui, temporadas em Sevilla, e eu, personalmente, contactado com ela e estava em Sevilla, com o qual aí temos quedado já com essa tranquilidade. E a primeira planta é dos dueños da panaderia que estavam nesses momentos trabalhando e parece ser que agora tampouco estaban residindo allí. Por sorte, os cascotes caíram justo ao lado das máquinas de amasar pan, que estavam funcionando nesses momentos, e ha coincidido que não havia nenhum trabalhador. E, bueno, a Deus, graças, pois não há que lamentar esses daños personales. Ha habido, no momento em que se tem o conhecimento, ha habido uma movilização por parte da Polícia Local, Polícia Nacional e do Cuerpo de Bomberos, e também da Proteção Civil, se ha coordenado a zona, e os bomberos han feito a primeira intervenção para visualizar que os daños estruturais se veiam na primeira vista, e, a continuidade, chegaram já os técnicos de urbanismo, os técnicos municipais de urbanismo, para fazer essa primeira valoración. E agora estamos à espera de que se façam estas primeiras intervenções de emergencia para ver que daños estruturales há e poder tomar já as decisões. E a causa? A causa parece ser que foi o forjado da terraza do segundo piso. A própria dueña do piso, por o visto, se personou em urbanismo, fazendo o que poderíamos chamar uma autodenuncia da situação. Desde urbanismo, se lhe disse que, a vista das fotografias que aportava, que devia desalojarlo por o risco de que pudesse caer algum cascote. Claro, lógicamente, não se podia imaginar que pudesse caer da maneira que a caído, porque o problema foi que, ao hundirse o forjado, a tirada do pretil do edifico para o interior, e assim é o que produziu os daños em cascadas, desde a azotea, rompendo techos e suelos, até o baixo. Parece ser que, efectivamente, a sido o daño no forjado, que já esta senhora havia autodenunciado, e por parte do urbanismo se havia feito um informe comunicando as actuaciones que deverían fazer no lugar. Agora mesmo, como dito anteriormente, estamos à espera de fazer essa primeira intervenção de emergencia, e, a raíz de aí, os técnicos de urbanismo já tomarão as decisões pertinentes, tanto em que tipo de actuación se vai fazer para reforçar os muros, que, por certo, em princípio, os muros que dan a la calle, os muros da fachada, não estão afectados, parece ser, e, aparte disso, já dirão quando poderão os vecinos volver a seus domicilios. Entretanto, por parte do ayuntamento, pois já aos vecinos se les ha ofrecido a posibilidade de realojamento, de que busquen algum sitio onde realojarse, que o próprio ayuntamento correrá com os gastos, e também se ha personado um responsável da companhia de seguros, e, bueno, está fazendo a sua valoración, ignoro exatamente qual é a valoración, e, segundo me ha comunicado, se reunirá o próximo domingo, passado mañana, se reunirá com os vecinos para dizer que é o que a companhia de seguros tem que trasladarles. Que buscase em algum sitio que o ayuntamento se faça cargo, de todas formas, agora falaré com a concejala para que me lo confirme, do realojo em hostais, ou onde os vecinos se vayan a quedar. De todas formas, agora vou consultar com a concejala para que me lo diga ela de primeira mão, porque... Porque ela ha ido e lhe han dito que non, que aqui no empiezo e se pode... Bienestar social dizem que é que no empiezo, e que lhe ajudará o muchacho a ayudarlo a pagarlo, que é o que tínen os niños chiquitos. Non sei, vou consultá-lo com o bienestar social. Vale. E creí, como estava toda a calle llena de polvo, eu creía que havia sido algo na calle, e baixei a la calle, e não veía nada máis que polvo, e volvo a subir e me dou conta que era o nosso edificio, porque já havia outra vecina, esta vecina descompuesta, e é cando me enteré de lo que pasaba. E eu chamé seguida ao 112, e en cuanto chegou a polvo, nos dijeron que era a la calle, e já está, e até agora. E con o oposto, non? Nada, é como me levanté, já me veis, que eu sou unha presumida, e estou sempre moi composta, pois mira como estou hoje. Pois esperaba, hai que pasar algo así con esa casa. Non, para nada. Hombre, con esa casa, é que é unha senhora que vive en Sevilla, e non viene nunca, a tiene sempre cerrada, ha llovido moito este ano, e non sabíamos tampouco en que condiciones, pero vamos, que pasara isto tampouco nos lo imaginábamos, se non hubiéramos actuado. En sú casa non tenías outra grieta ni nada, Eu, hombre, algunha grieta, pero, pero non, pero estaba todo controlado, que non, eu, o que se dice grieta abierta, e iso non, eu non tenia nada de iso, mi casa por dentro era como un dulce, porque eu se la compro un matrimonio joven, e la tenía moi bien, estaba reformada, e mi casa de suelo e de puerta, e todo estaba moi bien, nova. É que agora venía eu a informarme de iso, porque eu vengo de onde tenho o seguro mío, privado, e me han dicho que viniera aquí, que estaba el perito, e que me informarían, e non sei o que, a iso venía eu agora outra vez, e non tenho ni idea de lo que haya dicho. Bienestar Social, o que nos ha dicho, é que nos podían acoger esta noite, ou dos noites, en un albergue, para que non estuviéramos na calle, pero que despues nos buscáramos algo en alquiler. Si, si, eso é o que nos han dicho. E se ve que cada ayuntamiento, porque eu le decía, hombre, eu veo na tele, cando pasa algo de isto, que van a un hotel, non, 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 que cada ayuntamiento actúa de unha forma e ya está. Entón non ten ni idea. hier, el seu E aí 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 E aí